E agora, mas você lançou o primeiro CD e quando você lançou essas músicas com a Virgínia, tipo, eu vi já nessa época, foi depois do segundo CD ou como foi? Ah, da Virgínia? Foi agora. A primeira foi, só tem eu, tem sete meses. Porra, essa música estourou pra cá. Foi bem demais. Foi, velho, tipo assim, e o Zé Felipe, ele tava achando que a pandemia ia durar pouco tempo, então ele tava assim pra mim. Não, eu só vou lançar, quando a gente começou a namorar, né? Ninguém sabia de nada, Edi? Eu também achei que ia durar três meses. Aí ele tava assim, eu falei assim, Zé, tá todo mundo soltando música e tal, você não vai soltar? Aí ele, ah não, vou esperar voltar a show, porque aí eu já solto a música, já faço show, a gente vende pro show e tal. Porque é assim que a gente faz dinheiro, né, com show. Aí eu falei assim, putz, mas eu acho que você deveria soltar uma música, tipo, só pra pessoal não esquecer de você, só pra você aparecer e tal. Aí ele foi e tava, com essa só tem eu, e ele cantou, tipo, aleatória assim, e ficou na minha cabeça. Aí ele me viu cantando a música depois e falou assim, ah, essa que eu vou soltar. Aí ele foi e produziu a música. Mandar um beijo pro Shilton, né, o compositor. Você tem várias do Shilton. Tem várias. É, você não ia falar, tipo, escrever essa música? Nunca, nunca, nunca. Caralho, mas a música é muito boa, mano. Essa última que eu gravei agora também é do Shilton, mesmo o compositor da Soltem, ó, assenta danada. Nossa, essa ficou foda. Ficou massa, né, que eu gravei com barões. Nossa, e, pô, obrigado, um passinho no TikTok dá pra eu fazer. Ué, depois, obrigado, você também, aqui, ó. Obrigado, é muito difícil. Eu também tinha dificuldade, velho. É muito difícil. É tipo assim, 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 e depois faz assim, 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 e acabou, filho. Acabou. É porque eu também não dou conta, não, pai. Não, se fosse o Zé, você dá. Você dá. Mas ela treina muito. Não, é, tipo, momentos, horas treinando aí pra conseguir. Pra você lançar aquele jeito, você tem que treinar antes, pra caralho. É, eu fico refazendo, 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 e depois tem uma hora que vai. Entendeu? Nossa, deve dar uma trama. É tipo assim, que tem aquelas...